Então vamos lá, depois que você preencheu tudo, o fornecedor, o remédio, o cliente, a venda e o produto fornecedor, você precisa percorrer todo, fazer várias validações e perguntas aqui para garantir que todas as relações estão sendo feitas corretamente. Então olha só, eu tenho aqui a Maria, que é uma cliente cadastrada nesse sistema. A Maria, que é o ID número 50, a gente vai sempre percorrer os diagramas pelo identificador da chave primária. Então o número 50 é da Maria. A Maria foi lá na farmácia e comprou algum remédio. Aonde que eu vejo se ela comprou? Lá na venda. Então na venda, eu vou procurar o ID da Maria, encontrei aqui várias compras que a Maria fez. Então a Maria já comprou aqui, no mesmo dia, está vendo? No dia 1 do 1, no dia 1 ela comprou, ela fez duas compras, né? Comprou três produtos, porque aqui a gente vê a quantidade. Então ela comprou o remédio 71, se você olhar aqui, é o remédio Tamisa e o remédio 70. Então vamos grifar apenas essa venda aqui, a venda que ela fez nesse dia 1. Então ela foi lá e comprou um remédio 71, que é o Tamisa, e duas unidades do remédio 70. Aqui eu vou colocar se possui receita ou não. Nunca utilize o campo para colocar texto como sim ou não, tá? Isso não é correto. Por questões de performance também, na hora que você for fazer ali as consultas, as queries. Então sempre quando for sim ou não, colocar um para sim, zero para não. Então não tiveram receita e foram na data específica. Olhando assim, está funcionando bem, não está? Só que o que acontece? A Maria foi lá de novo no mesmo dia, às 6 horas da tarde, está vendo? E ela fez uma compra. Depois ela foi no outro dia aqui, no dia 5, está vendo que é o mesmo horário? E comprou também, fez outra compra novamente. O que acontece? Embora funcione, embora esteja válido, vá funcionar, vá atender, a gente tem um problema de performance que a gente vai encontrar lá na frente, se a gente manter isso dessa forma. Por quê? Como que eu vou fazer para saber quantas vendas o cliente Maria fez no dia 1? Eu não tenho uma numeração da venda aqui, eu não consigo dizer que essa foi a venda 1, venda 2, então eu vou ter que fazer um select com agrupamento pela data, no segundo específico, onde foi feita a compra, porque no mesmo dia ela pode fazer outras compras. Para saber, para identificar isso aqui como uma venda, esse aqui como outra venda e esse aqui como outra venda, então tiveram três vendas. Para eu fazer essa contagem, eu vou precisar utilizar uma query com agrupamento, isso aí vai prejudicar. Então, por mais que funcione, não é porque funciona, é porque é o mais correto, tá bom? Então, como que a gente consegue alterar isso? Antes de continuar, mostrar para vocês qual que seria o ideal, vamos continuar aqui vendo só a parte do fornecedor para a gente completar. Então, além das vendas realizadas pelo cliente, além das vendas realizadas para o cliente aqui, a gente também tem a relação do fornecedor com esse estabelecimento. Então, a gente tem aqui vários fornecedores cadastrados, eu coloquei como Fabri, A, B, C e D, e esse fornecedor pode vender um remédio. Então, aqui a gente coloca o ID do fornecedor e o ID do remédio e o preço, você vê que vai funcionar certinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Fabri, A, o Fabri, A que é o CNPJ99, o ID1, ele tem aqui, ele fornece dois produtos, o produto 70, o preço dele é 2 reais e o produto 71, que o preço é 11 reais. Aí eu tenho, por exemplo, um outro fornecedor que pode vender o mesmo produto a outro preço. Colocando o valor aqui nessa entidade, produto fornecedor, a gente consegue enumerar certinho qual remédio tem qual valor. Se eu colocasse esse valor aqui no fornecedor, não faz o menor sentido, tá? Por quê? Porque eu aumentaria aqui uma coluna. Então, olha só, se eu fizesse isso aqui, tirasse daqui e colocasse aqui, isso aqui não ia fazer sentido, né? Eu tenho uma fábrica, um CNPJ lá de um fornecedor que tem o preço 2, mas esse preço é o quê? Então, não faz sentido, né? Fica um preço aleatório ali. Agora, colocando aqui a coluna no lugar correto, a gente tem que o remédio do fornecedor tal é esse preço, tá bom? Bom, agora que eu mostrei aqui o jeito errado, eu vou mostrar pra vocês o jeito certo e uma técnica que você pode aplicar pra tudo, todos os diagramas que envolverem qualquer tipo de venda. Qualquer venda, venda de ingresso no cinema, venda de qualquer coisa, qualquer estabelecimento que há uma transação financeira, você vai usar esse método. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você criar aqui esse relacionamento aqui, ó, que a gente fez essa ligação de cliente com remédio, a gente precisa de uma entidade intermediária. Pra eu te ensinar essa técnica, eu vou chamar essa entidade de pedido. Então, o que que acontece? O cliente, ele vai lá, entra lá no estabelecimento, pega os produtos que ele quer comprar, né, ou pede ali também, e ele vai lá pagar, ele fala assim, ó, esses produtos que eu quero. A partir do momento que esse cliente paga, que ele recebe a sua nota, enfim, é cadastrado essa venda, ele gera um pacote, né, como se fosse um pedido. E nesse pacote, a gente vai ter as principais informações total que deu a venda, o número da venda. Então, informações que são ali, vamos dizer assim, o somatório de tudo. Então, um cliente, ele pode fechar esse pacote, né, vamos dizer assim, quantas vezes ele quiser. Ele pode ir no mesmo dia lá e fechar esse pedido, esse pacote, várias vezes. Agora, o que que vai ter nesse pedido, nesse pacote? Os remédios que ele trouxe ali pra pagar, né, ele foi lá, pegou o remédio e falou, ó, eu quero isso aqui. Então, aqui a gente vai ter que ter uma relação, ó, de cliente com o pedido e o pedido com o produto. Pode levar isso aí pra sua vida, leva pra sua vida. Tudo que envolver transação, isso aqui, ou 99% das vezes, também não posso generalizar, né, mas vai dar certo. Então, você vai sempre ter o papel de um cliente que vai comprar um produto, seja ele qual for, né, aqui nesse caso o produto é o remédio, mas poderia ser qualquer produto, e você vai ter o pedido. Então, você sempre que tiver venda vai criar essa relação. Cliente com o pedido, pedido com o produto. E aí, a maioria das vezes, não sempre, essa relação de pedido com o remédio, né, com o produto, vai ser N pra N. Por quê? Porque aqui eu vou ter a lista, nessa entidade que vai ser gerada, né, aqui a gente vai ter uma nova entidade. Aqui eu vou ter a lista de todos os produtos comprados, que vai ser empacotado pra fechar esse pedido. E aqui a gente vai ter o total, a data do pagamento, né, como que foi a forma de pagamento. Então, imagina esse pedido aqui como se ele fosse realmente um finalizador ali da compra. Então, olha só, um cliente, ele pode fazer de um a muitos pedidos. Esse pedido, né, que vai... Aqui a gente precisa agora de uma chave primária, então vamos colocar aqui o ID pedido. Esse pedido, que aconteceu ali em uma determinada hora, vamos colocar aqui data da compra. Então, vamos imaginar aqui o pedido número 1, realizado às 10 horas da manhã em ponto. Esse pedido, ele nunca vai ser de mais de um cliente, ele vai ser apenas de um cliente. Então, embora um cliente possa gerar vários pedidos, Esse pedido, sempre pegando aquela ideia de pegar uma unidade, né, do todo. Então, uma unidade aqui, um pedido, ele sempre vai pertencer apenas a um cliente, certo? Então, a gente tem aqui, ó, um relacionamento 1 pra N. Então, o ID do cliente, ele vai vir pra cá. Agora, o pedido, ele pode conter quantos produtos do tipo remédio muitos. E o remédio também, o remédio, por exemplo, de piroma, ele pode estar presente ali em várias compras, vários pedidos. Então, a gente acaba tendo aqui um relacionamento N pra N, como eu falei, né, a maioria das vezes vai ser N pra N. Agora, vai funcionar. Então, se você olhar aqui, eu já deixei pronto, ó. Agora, as coisas mudaram um pouco, né? Aqui a gente tem uma nova entidade chamada, ó, vou até colocar de preto aqui, pedido. Então, esse pedido, ele vai intermediar o cliente com a minha venda do meu produto, que é esse produto aqui. Vamos percorrer pra ver se isso aqui funcionou bem. Então, o que que... Ah, e aqui, ó, a gente tem a lista compra. E aqui eu chamei de lista compra. Quem que é esse lista compra? Essa nova entidade gerada aqui. Porque, como eu falei, né, essa união de pedido com o produto vai acabar sendo uma lista de todos os produtos comprados. Então, eu coloquei lista compra. Então, aqui na lista compra, eu vou receber a chave dos dois, né, que estão envolvidos o pedido e o remédio, que é o produto. E aqui a gente tem a quantidade e se possui a receita ou não. Agora, sim, ó, vamos percorrer da mesma forma que a gente tinha feito. Então, eu tenho lá a Maria, novamente. A Maria com ID50, ela foi lá e fez um pedido. Ó, ela fez aqui, ó, dois pedidos. Agora, eu tenho a minha data e eu tenho um identificador. Por mais que aqui fosse 1 do 1, ó, e fosse outro horário, agora eu tenho um identificador. Se eu precisar fazer um select pra verificar quantas compras esse cliente fez, eu não vou precisar agrupar por data mais. A data tá aqui como registro único, né, e a data também não vai ficar se repetindo. Se você ver aqui, ó, a data fica repetindo, ó, olha a repetição. Se ela comprasse 10 produtos, ia ficar 10 vezes o mesmo horário aqui, isso também não tá correto. Aqui não, aqui eu coloquei a data que fechou aquele pedido. Então, eu tenho uma linha aqui no pedido, eu vou ter uma linha pra cada compra que foi feita, cada pacote que foi fechado, tá bom? Então, beleza. Agora que eu tenho o identificador do pedido, então a Maria, ela foi lá e comprou, fez o pedido 100. Esse pedido número 100, vamos ver o que que tem nele? Pra você ver o que que tem nele, você vai lá na lista, ó, na lista de compra e vai procurar por esse número, ó. Ó, achei aqui o pedido 100, vamos grifar aqui, ó. O que que a gente tem de informação? Que no pedido 100, foi comprado dois produtos, mesma coisa que eu tinha mostrado aqui, né? Foram dois produtos, um produto 70, que é o de pirona. Um produto 70, que é o de pirona. E o produto 71, que é o tâmisa. Então, ela comprou aqui uma quantidade de um de pirona e dois tâmisas. E aqui, um tem, um, é, os dois não tinham receitas, tá? Então, olha só, agora sim está correto. Pode levar isso pra vocês, é, sempre, sempre apliquem isso. Agora, eu preciso chamar sempre de pedido? Não, eu só chamei de pedido pra ficar mais claro. Pra vocês. Então, o que vocês podem fazer também, é chamar de venda. Só que entenda bem. Aqui eu criei uma entidade que tem um identificador, tá? Então, por mais, eu coloquei pedido, mas pra você entender, né? Que é um pacote ali que é fechado. Então, essa entidade, ela vai ser um pacote, mas você pode chamar de venda. Mas uma coisa é você criar a entidade de venda. Outra é você ligar, fazer essa ligação aqui, ó. E tornar ela uma entidade e chamar de venda. Isso aqui tá errado. Então, sempre você vai criar uma entidade intermediária que você pode chamar do que você quiser. Você pode chamar, por exemplo, de transação. E aqui você vai, ó, fazer essas duas conexões. Legal? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, essa aula foi mais pra mostrar essa questão mesmo da venda. Que algumas pessoas acabam se batendo, né? Muito, cabeça, pra ver como é que funcionaria. E essa é uma técnica que eu uso que é muito boa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.